Medalha de bronze para a dupla de ginastas Stephanie Cruz e David Spencer na modalidade de paras no Campeonato Africano de Ginástica Aeróbica, que terminou há momentos no Estádio Internacional de Cairo, no Egito. Para além da terceira posição na modalidade de par misto, o ginasta David Spencer também subiu ao pódio na modalidade individual masculino, onde ficou em terceiro lugar com 14 pontos. Stephanie Cruz também melhorou a sua performance, conseguindo hoje 13,650 pontos, mas não foi suficiente para tal. O 16º Campeonato Africano de Ginástica Aeróbica terminou há momentos, como dissemos, na capital egípcia e reuniu atletas de oito países, nomeadamente Marrocos, Argélia, Benin, Serra-Liôa, RDC, Cabo Verde e Egito. E o nosso país participou com os ginastas júniores Stephanie Cruz e David Spencer, orientados pela treinadora Jennifer Ramos, da Acroarte. Obrigado. Obrigado.